Caras Gente, eu tô meio desnorteada, acabei de ganhar este carrão É a terceira vez que eu venho aqui pra Ilha de Caras, eu nunca ganho Já coloquei a chavinha e nunca consegui ganhar Então agora eu fui assim tranquila, achando que não ia ganhar nada Pedir sorte pra Deus, me benzi, falei Jesus, Jesus, Jesus E ganhei minhas amigas, a Rê, a Adri, jogaram champanhe aqui no carro, foi ótimo Me deram sorte hoje aqui também Eu tô feliz, eu tô tremendo até agora, não sabia nem o que fazer Liguei o carro, depois não sabia se saía, se levantava, se gritava, se explodia Eu só quero agradecer a todos vocês da Caras por esse presente maravilhoso Beijo